Terça-feira, você já sabe, é dia de análise de fato no Jornal da TVC. Hoje a gente vai falar sobre o combate às facções criminosas no Ceará. Nosso convidado é o secretário de administração penitenciária, Mauro Albuquerque. Secretário, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, Cristian. Olha só, o Ceará começou 2020 comemorando diversas conquistas na área da segurança pública. Crimes como homicídio doloso, feminicídio, latrocínio e lesão corporal, seguida de morte, caíram pela metade. Foi o melhor resultado da década, um cenário completamente diferente do que a gente viu no começo do ano passado, por exemplo. Entre os dias 2 de janeiro e 4 de fevereiro, foram registrados 261 ataques em 50 dos 184 municípios cearenses. Na época, essas ações foram atribuídas à chegada do novo secretário, que garantiu que ia organizar o sistema prisional. O que mudou, secretário, de um ano para cá, por exemplo? Mudou tudo, mudou tudo. Tivemos, em janeiro do ano passado, a resistência das facções, porque a gente veio para acabar com os privilégios dentro das unidades prisionais, para enfrentar realmente o crime. E o que aconteceu foi uma reação. E a gente já esperava essa reação. E o governo, o governador, determinou que realmente resolvesse a situação das unidades prisionais. E a gente resolveu, retomou o sistema, reestruturou o sistema, separou as lideranças negativas. A gente treinou os agentes, equipou os policiais penais. Então, foi uma transformação do sistema penitenciário. Fechamos cadeias que eram mais casas do que cadeias, não tinha uma estrutura de cadeia. E fizemos o trabalho que tinha que ser feito. Teve alguns enfrentamentos no começo, tentaram se amotinar em algumas unidades, não conseguiram. Responderam por isso. Então, todo o enfrentamento que foi feito e hoje está mudado. Hoje, como a gente colocou ordem na casa, disciplinou, hoje já estamos caminhando para o progresso disso. Qual o progresso? É a educação, a capacitação, ou seja, dar uma profissão para os presos que realmente querem mudar. Tem uma perspectiva de quando sair. Querem mudar com padrão Senai, ou seja, já saem na vantagem na rua quando saírem. E dando trabalho para eles. Existe crítica com relação a esse sistema, por exemplo, de dar condições ao interno, de quando ele sair, ter uma nova perspectiva. Mas isso aí deve ser o caminho certo mesmo, não é? É, esse é o caminho e todo ser humano merece uma oportunidade. Então, muitas vezes a pessoa está no crime porque não teve uma oportunidade, não teve capacidade, não teve educação. Então, isso a gente está tentando fazer. Deveria ter sido feito na base. Então, isso a gente está tentando fazer, fazendo, para você ter uma ideia. O ano passado, nós demos uma aprovissão para 4 mil internos. O ano passado, tinha mais de 3 mil presos na sala de aula. O ano passado, nós tínhamos mais de 5 mil presos lendo o livro, dentro da cela. Os resultados do Enem também têm sido cada vez maiores as aprovações. A gente tem algumas novidades. A gente vai pronunciar junto com a secretária de educação, que é uma parceria, uma integração. Resultados alcançados que nunca tinham sido, recordes. Então, isso aí é importante. A gente vai dar notícia junto porque é um trabalho de equipe. Então, isso aí é fundamental. E a gente está mudando. Mudando, diminuindo a questão da população carcerária também, com as assistências jurídicas. combatendo as regalias. A gente combateu todas as regalias. O que seria regalia, secretário? Era uma fonte de renda que eles tinham dentro do sistema penitenciário. Para você ter uma ideia, tudo era pago. Tudo era pago. A televisão, droga, o tráfico de droga dentro das unidades prisionais. Celular, aluguel de ventilador, de televisores, exploração de visitantes. Então, tudo isso a gente combateu. Então, os visitantes, que são a maioria, que são pessoas decentes, que trabalham, que tudo, estão tranquilos nisso aí. Tem um grupo de visitantes que não estão, que vivem do crime. E isso a gente combate. Não tem meio termo. A gente hoje faz uma visita setorizada, ou seja, ambiente para gestante, ambiente para criança, ambiente para parente é parente. E só sai para visita quem tem visita. E isso diminuiu o quê? Aliciamento, as extorsões, os abusos. Então, a gente tem trabalhado isso. Então, quem realmente quer ir lá, ver seu parente de uma forma segura, está tranquilo. Quem ganhava dinheiro dentro do sistema, está incomodado. Então, isso aí faz parte da doutrina e do que a gente implementou para evitar esse tipo de situação dentro do sistema. Mas está caminhando, caminhando com o turbo ligado. O nosso time, os agentes de polícia penal, estão trabalhando com tudo. Vestiram a camisa e a gente mudou o sistema. E vocês têm essa ação consorciada, por exemplo, com a Secretaria da Segurança Pública? O senhor, na época que assumiu, falou para o secretário, prenda aí que eu cuido deles aqui. É, é a integração, né? É a integração. As forças de segurança, é a integração. É o que eu costumo dizer, é o bem contra o mal. Então, as forças de segurança trabalham junto, implementada com a segurança penitenciária. E é esse o trabalho. A gente tem que combater o crime para oferecer o quê? Qual o nosso produto? O produto é a segurança pública, né? É a melhor segurança para a população, é a melhor segurança para os internos que ali estão presos. E aos poucos a gente vai mudando essa imagem que, infelizmente, ficou do ano passado, né? É. Então, a gente se preocupou, deixou de vir para cá. Mas, existe uma certa ação midiática, porque, obviamente, as ações aconteceram, mas elas eram bem segmentadas, assim. É, o Estado foi atacado, né? Não foi só em 2018. Eles foram atacados em 2016, foram atacados em 2015. Então, quando se frustrava alguma expectativa deles, eles atacavam. Então, isso... E o Estado está pronto para enfrentar. E o que acontece? Muitos dos que atacaram, a grande maioria, está preso até hoje. Então, teve uma resposta do conjunto, ou seja, das instituições, do Ministério Público, das forças de segurança que prenderam de imediato, do judiciário que condenou. Então, tudo isso é um trabalho, uma sinergia em prol da população. Secretário, a gente registrou há pouco tempo uma folga de integrantes de facções, se não me engano, no Paraguai, é isso? No Paraguai. No Paraguai. O Ceará está preocupado com essa ação? Isso pode refletir na gente aqui? É, o nosso trabalho, você veja, o nosso trabalho é de controle, né? Então, isso faz parte da nossa rotina, vistoriar, fazer ronda, dentro do sistema penitenciário. E a gente está atento, né? A gente está atento a todas essas movimentações. O sistema está seguro, os agentes estão lá fazendo o trabalho deles, eu sempre estou dentro das unidades prisionais junto com os agentes, então a gente está trabalhando e está tranquilo o Ceará. O Ceará se tornou referência de um ano para cá, o senhor mudou muita coisa nessa questão do preso, do detento. O que a gente pode ensinar, por exemplo, porque veio de uma crise muito forte, né? Para o resto do país. O Ceará virou referência, eu tenho vários policiais penais trabalhando em outro estado, justamente já mostrando a nossa técnica, ajudando outros estados como o Pará, participaram na Amazônia, foram em Roraima. O pessoal está vindo para cá, inclusive, para ser capacitado, né? Também estão sendo, então é um caminho, né? Então, a gente está preparando cada vez mais os nossos policiais penais para ajudar em qualquer outro estado da federação, que é essa a ideia, trabalhar integrado, né? Porque a força de intervenção ajudou a gente aqui com alguns agentes no começo e agora a gente está ajudando o resto do país. Perfeito, secretário. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Caso é seu voto. Estamos trabalhando. Obrigado. No próximo bloco tem a programação gratuita do Teatro Carlos Câmara para esse mês de janeiro. E você vai ver também. A operação volta às aulas da MC para evitar as infrações comuns no entorno das escolas e a programação oficial do Carnaval de Fortaleza, que este ano homenageia o artista plástico Chico da Silva. O Jornal da ATVC volta já.